Bom dia, Sorocaba. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Mais uma vez, eu estou aqui na Lídia Arauzleite falando com vocês. E nesta manhã eu quero apresentar para vocês alguns trabalhos que eu tenho realizado. Porque na atual circunstância, gente, nós estamos em um tempo de pandemia e eu estou desempregada já há muitos anos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me virar dentro daquilo que eu sei. Então, em fazendo artesanato, eu estou conseguindo trabalhar o artesanato dentro da reciclagem. Mas é assim, ó. Dedo cortado, unha quebrada. Se aparecer uma faxina, eu faço. O que aparecer, é lógico, não é minha praia. Mas fazer o quê? O que aparecer, a gente tem que fazer. Porque não há outro meio. Aqui em Sorocaba já fecharam várias indústrias. E no Brasil todo isso está ocorrendo. Então, minha área é a área da comunicação social, é a área da educação, é da advocacia, né? Que eu tenho informações. Mas, infelizmente, não consegui. Mas vamos ao que interessa. Bom, o meu primeiro trabalho, todos os trabalhos aqui são criações e confecções minhas. E são minhas técnicas. Inclusive, eu pretendo dar cursos futuramente dentro desse projeto. Reciclando. É com reciclagem. Você aproveita o que você tem em casa. Você aproveita aquilo que você encontra pelo caminho e compra o mínimo necessário. Usa da criatividade e produz para que você tenha alguma renda, né? Que isso possa ajudar na renda familiar. Vamos começar com o ninho de coruja. Essa é uma coruja, ó. Fácil. Não é fácil de fazer. Esses galhos, eles caem da árvore que fica em frente de casa. Eles caem. Então, eles têm que ser quebrados, entendeu? Para serem colados um a um. A base dela, o fundo dela é papelão. Esses galhos também são pegos da árvore. Eles caem. Eu não quebro os galhos da árvore. Eles caem, tá? É a favor do meio ambiente, sem danificar o meio ambiente ou prejudicar a ecologia. Então, olha só. Aqui eu fiz o vaso. Eu fiz o vaso com uma entrada. Aqui são galhos. Eu posso usar argila ou cimento. Como eu tinha cimento em casa, eu fiz para poder assegurar a sustentabilidade. Porque a coruja, ela não é leve. Veja só. Olha, para ficar bem despojado, como se fosse um ambiente natural. Então, esse é o meu objetivo. Ela não está finalizada. Eu ainda vou envernizar. O verniz é um elemento que você tem que comprar. A cola é outro elemento que você tem que comprar. Aí, não tem jeito. Essa coruja, ela é de base. Você tem que ter uma base para poder colocar. E como os galhos são extensos, tem que ter um espaço mais amplo, tá? Essa outra coruja não está finalizada. Mas, olha só. Essa eu já fiz ela numa base com um galho de árvore, tá? Ela é menor. Ó, gente. Ela é frente e costa. É um trabalho bem feito. É um trabalho que leva tempo. Mas, a gente faz com muito cuidado. Essa outra coruja, ela está num painel. Não está finalizada. Enquanto aqui, é um tipo de material que cai da árvore. Parece uma madeira. Ela está pentada. Aqui, eu usei as folhas. Eu desidratei as folhas para depois confeccionar o trabalho. Isso aqui é palha, tá? Isso aqui é o material também que você tem que comprar. Mas, você compra um saco grande por cinco reais nas lojas PET. Viu? Isso aqui é, digamos, a continuidade. Tem uma espécie de lua, de uma lua minguante, tá? Está ligada à coruja. Não está finalizada. Aqui, são rolos de papel higiênico, nos quais eu colei os galhinhos mais finos. Eu corto ele, né? Olha, o alicate é imprescindível, viu? O alicate, para mexer com esse material aqui, que é duro, ele é imprescindível. Aqui, no caso, as madeirinhas mais finas, você pode ir cortando com as próprias mãos e colando um a um. É um trabalho, assim, japonês. Aqui é uma gaveta sem fundo, tá? Que eu vou usar como moldura. Você pode colocar na parede ou colocar sobre um balcão, sobre uma mesa, sobre uma base. Aí, fica a critério. Bom, vamos passar para o outro tipo de painel. Isso aqui é um papelão, é como se fosse uma caixa de pizza gigante, tá? Eu criei. É uma casa de fazendinha. O pôr do sol, o morro. A menina segurando o buquê de flores. Aqui tem uma árvore. Eu não concluí ainda esse painel. Aqui nós temos as aves, ó. A galinha, o ninho com os ovinhos. Aqui eu tenho um tipo de um poço, uma piscina. Tem até escadinha. E aqui eu tenho uma cisterna, certo? Eu preenchi com fuchicos em tecido. Aqui tem uma outra árvore, aqui outra árvore, ó. Com frutinhas em EVA, florzinhas também. Aqui é crochê, tá? A crochê e aqui é a linha, linha de tricô. Aqui linha de crochê. Então, tem esse material, eu tenho em casa. Isso aqui é um tipo de semente que cai das árvores, tá? Esse trabalho também tem que ser envenizado. E eu tenho que fazer o contorno, que é a moldura dele, né? Além desses trabalhos, eu faço bonecas. As minhas bonecas, elas são diferentes. Olha só. Tá? Aqui, ó. Eu fiz em corda. Ela tá segurando uma bolsinha. As perninhas e os pezinhos dela. Aqui. Essa é uma boneca. Olha só atrás. Ela é assim. Você tem onde de pendurar. Aqui, ó. Na própria juta, você de pendura, tá? Ela traz, ela é bonita, como na frente. Pra você de pendurar, pra enfeitar um quarto. É uma boneca diferente? É. Mas é um dos meus estilos e eu gosto de bonecas assim. Vamos ao crochê. Eu não sei por que eu não vendo crochê, né? Aqui eu tenho um jogo de banheiro. Olha só. Pra colocar em torno do vaso sanitário, tapete de chão. Esse aqui pra você colocar na tampa do vaso. E esse aqui é um porta papel higiênico. Tem gente que coloca revista e coloca um rolinho. Ou revista aqui em cima e um rolinho de papel higiênico aqui embaixo. Tem um lugar pra você de pendurar, né? Esse é um jogo de banheiro. Essa aqui é uma blusa, ó. Cheia de detalhes. Flores aqui, aqui do lado. Certo? Em cordão. Eu fiz essa blusa em cordão. E resolvi testar o biquíni. Aqui é um biquíni de praia. Olha, pra ficar mais seguro, eu coloquei esse detalhe. Pra não haver transparência, né? E também aqui, ó. No sutiãozinho. É criação minha, viu gente? O modelo. Aí eu coloquei também a florzinha com a pérola. Tá vendo? Pra não haver transparência. Além, forro eu faço, tapete eu faço, assim, diversos, né? Eu tô fazendo também, desde o ano passado, eu faço sapatinho pra doar pra igreja presbiteriana. Eu, é, as senhoras lá fazem choval completo e eu tava fazendo sapatinho. Então, eu faço sapatinho. É, os pontos são de crochê, a agulha é de crochê. Mas eu uso também a lã anti-alérgica, que é a lã pra bebê, tá bom? E, além desses trabalhos, eu tenho a outra coruja, ó. Põe aqui. Mostra aqui, Zunira. Essa é uma coruja, tá? A trás, ela também tem o mesmo acabamento. Aqui tem os três ovos, que são as próprias sementes que caem da árvore. O galho é da árvore, o material todo cai da árvore, tá? Aqui, o que tem, o que eu tenho, o papelão é a base, ó. Aqui eu deixei a amostra, né? E, assim, é a tinta que eu já tinha, já há muito tempo. E agora, falta o verniz. Esse trabalho falta, todos eles faltam verniz, né? Além desse trabalho, eu faço também os anjos. Esse eu fiz, era pra ter saído no Natal. Fiz até uma exposição com ele. Olha, o sininho, a Bíblia, ó. Escrito Bíblia. Isso é um anjo contemporâneo. É um anjo rústico. Eu amo esse tipo de trabalho, tá? E acho que não agrada muito aqui em Sorocaba, né? Nem no Brasil, porque eu posso mandar entregar, só que o freste não pode ser pra minha conta. Aqui um forrinho. Eu pintei. Esse forrinho tá pintado. Então, eu tenho trabalhos e eu já cansei, cansei de postar, né? A gente posta o trabalho e, infelizmente, há uma dificuldade em venda e comunicação. Eu deixo no Instagram, eu tenho um canal no Instagram, é Nenê da Arte, né? É o nome do canal. E tenho no Facebook, eu tenho um monte de canal. Nali de Araújo Leite, é um deles, tá bom? Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail nau, N-A-L, Araújo 03, tudo junto. nauaraújo03, arroba, gmail, ponto com. Vocês podem entrar em contato comigo, especificando o que é, como é, e deixando o seu WhatsApp. Aí, eu vou entrar em contato com você pra gente finalizar. Se for de Sorocaba, gente, eu não tenho nem carro. Até meu carro eu vendi aqui em 2016. Então, vocês têm que vir buscar, tá bom? Ou contratar esse táxi que vem, pega e leva e a taxa não é tão grande assim. O valor é baixo. Eu só tenho condições de produzir e esperar que alguém goste, ou que pessoas gostem, possam vir adquirir. Esses trabalhos das corujas não estão finalizados. Eu já estou publicando, porque, de repente, alguém gosta e fala, não, mas eu queria, por exemplo, que o contorno dessa base fosse branco. Que a moldura, aliás, fosse branca. Aí, já entra em contato e fala, olha, eu gostei daquela coruja da moldura, mas eu queria que você fizesse ela branca, tá? Então, pode ocorrer. Então, aqui são os meus trabalhos. Nós estamos morando em Sorocaba, já tem alguns anos. E eu estou na luta, produzindo em acordo, né? Pra poder estar provendo a minha família sobrevivendo aqui em Sorocaba. Não tá fácil pra ninguém e, portanto, eu estou defendendo o meu lado e da minha família como cada um de vocês, tá? Um beijo no coração, na Lídia Araújo Leite, de Sorocaba, para todo o Brasil.